A Rainha Vai ao Dentista é um livro escrito e ilustrado totalmente por uma criança de 7 anos e que foi iniciada na alfabetização pelo método fônico. Analisando-se a sua escrita, podemos dizer que ela se encontra numa fase da alfabetização em que a criança escreve aquilo que ouve e que é chamada no método fônico de fase alfabética. Nessa fase, a criança já reconhece os sons das letras e consegue formar sílabas e palavras usando o princípio alfabético. Ela ainda pode cometer erros de ortografia, mas demonstra que compreende a relação entre fala e escrita. Essa fase é considerada a mais avançada do processo de alfabetização, pois indica que a criança está pronta para ler e escrever com autonomia. A Rainha Vai ao Dentista Sou a Rainha hoje. Eu fui no dentista. Vou contar como foi. Eu estava indo me sentar na cadeira e me sentei. E o dentista falou que só ia fazer a limpeza. Ele fez a limpeza e depois ele me deu um perfume de dente. Obrigado, assistente dentista. De nada. Gostaram da minha história? Em se você disse sim, muito obrigado. Se você disse não, eu vou entender. Tá? Tchau. Fim. Excelente.